Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer suco de melancia com hortelã, tá bom? Vou te dar duas opções de estar fazendo esse suco e a melancia que eu tô usando. Então, bora lá! Gente, eu tô usando essa mini melancia aqui, essas melancias pequenas. Olha gente, ela é muito docinha, tá? Ela é mais doce do que a grandona, na minha opinião, melancia mel. Tem gente que chama também. Então, olha, eu compro ela assim por R$ 5,00 na feira, né? Aí o que que acontece? Um suco de melancia no copo de 300ml, aí deixa eu mostrar aqui também, né? Que eu não tiro a parte branca, eu só tiro a parte vermelhinha. Quando tá parando de sair o vermelhinho, eu paro de tirar, tá bom? Aí deixa eu falar um negócio pra vocês, por que compensa fazer o suco de melancia em casa? Vou te dar duas opções aqui, que você pode estar fazendo como? Somente com a melancia, olha, só de ter colocado ela que ela já tá soltando água. Aí eu tenho aqui mais cinco folhinhas de hortelã, que você também pode fazer sem hortelã, e mais 500ml de água bem gelada, que você vai colocar aqui. Sobrou um pouquinho de gelo, então o total que não foi os 500ml, ó, que sobrou gelo aqui. Coloca aí uns 400ml de água, não precisa tirar os caroços, tá? E por que que compensa fazer o suco assim em casa? Porque depois que eu fizer o suco, eu vou passar ele pras minhas garrafinhas, duas que eu gosto de colocar no freezer, e depois quando tá bem gelado, eu passo pros meus copos, aqueles copos com canudinho que a gente usa, né, dentro do carro, que a gente usa na bolsa, com tampa, sabe, pra levar bem geladinho pra você beber. Um suco custa 7, 8 reais agora, num copo de 300ml, então acho que super compensa você mesmo fazer o seu suco. Agora, vamos bater. Tá prontinho agora aqui, gente, o suco de melancia. Olha como fica grosso, tá vendo? Não precisa coar. Agora é só beber e se deliciar. Hum, que delícia. Que delícia, gente. O hortelã, ele traz um frescor pra esse suco. Super indico. Se você quiser colocar umas folhinhas de hortelã, gente, vai ficar assim, simplesmente perfeito. Espero que tenham gostado. Tem geladinho dessa delícia também, tá? Quer aprender uma geladinha de melancia? Deixa aí nos comentários que eu venho te mostrando. Tchau! 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 Obrigado.